Fala amigos, tudo bom? Nesse vídeo aqui eu quero trazer o meu depoimento para falar sobre o Taurimax, tá? Se você quer saber mais informações se esse produto funciona, se realmente traz resultados, eu recomendo que você fique comigo até o final desse vídeo que eu tenho um alerta muito importante para você não estar caindo em nenhum tipo de golpe, tá? E assim pessoal, eu sempre fiz uso aí de substâncias que pudesse me ajudar um pouco mais aí na minha ereção e por ser novo, né? Acaba que a rotina de trabalho que a gente tem no dia a dia acaba nos fazendo aí gozar rápido, né? Ter muito estresse também ajuda muito aí na questão da ereção e eu encontrei o Taurimax, tá? Há mais de um mês e tem sido um produto que tem me ajudado muito a potencializar a minha duração na cama com a minha esposa, tá? Então assim, é um produto 100% natural e se você quer saber informações desse produto, né? mais informações, eu recomendo que você me escute até o final desse vídeo, tá? Eu vou deixar no primeiro link da descrição aqui e nos comentários do site oficial do Taurimax, tá? Para você não estar caindo em nenhum tipo de golpe na internet E assim pessoal, ele é um produto 100% natural, tá? É um produto liberado pela Anvisa, tá? Eu não sei se você já tomou azulzinho, né? Eu já tomei algumas vezes e ele tem quase o mesmo efeito do azulzinho, tá? E assim, o importante do Taurimax em relação ao azulzinho é que ele não me trouxe nenhum tipo de efeito colateral, né? Não me deixou muito ofegante, né? Não me deixou passar mal com muita dor de cabeça Para quem já tomou azulzinho sabe do que eu estou falando, né? E assim, por ser um produto 100% natural O Taurimax tem, é... Isso fez substituir, né? O azulzinho, tá? Eu recomendo bastante para vocês que tem, né? Faz uso do azulzinho Porque o azulzinho em si acaba trazendo muitos efeitos colaterais que podem ser prejudicial, né? Então por isso eu parei de usar o azulzinho E hoje uso só o Taurimax, tá? E assim pessoal, o alerta aí que eu vou deixar para você nesse vídeo também É que não compre esse produto A não ser que não seja no site oficial, tá? Porque existem várias pessoas aí Que já estão falsificando esse produto, tá? Colocando ele no mercado livre Colocando ele para ser vendido no OLX Colocando ele para ser vendido em farmácia E esse produto, por ser um produto, né? Que tem a sua procedência lá da Alemanha Ele não é vendido a não ser no site próprio deles, tá? No site oficial Que é o site que eu vou deixar na descrição E nos comentários para você, tá? Para vocês realmente não estar tomando nenhum tipo de golpe na internet, né? Ainda mais que o nosso dinheiro hoje em dia Que tem sido um dinheiro muito suado A gente não está tomando nenhum tipo de prejuízo Na hora de comprar o Taurimax Como eu fiz esse vídeo aqui para deixar esse alerta aqui para você, tá? Eu recomendo bastante o Taurimax Para você que quer ter um pouco aí de melhora na sua relação sexual, tá? Hoje em média eu consigo usar o Taurimax Antes do meu relacionamento sexual, né? Eu faço uso dele e consigo aí durar em média uma hora, uma hora e meia, tá? E tem sido para mim muito satisfatório, tá? Eu tomo em média dez gotinhas, tá? Antes do que eu vou fazer, né? E sempre que você quiser tomar de manhã e de noite Mesmo que não vá praticar Para você testar e estar sempre usando, né? Além dele ser um produto, né? Ser algo que é um tratamento também, né? Eu recomendo bastante vocês aí A estar fazendo uso Porque é algo que realmente tem me ajudado bastante, tá? Espero que esse vídeo aqui ajude vocês, tá? Como eu falei Esse vídeo aqui é para trazer um alerta para você Eu não sou muito bom em gravar vídeo, tá? Eu nem queria fazer esse vídeo aqui Porque eu tenho um pouco de vergonha Mas vim aqui mostrar a minha cara para vocês Para vocês fazerem aí o uso do Taure Max Que tem sido para mim algo muito surreal Algo que tem feito aí Coisas boas no meu relacionamento E recomendo bastante para vocês, tá? Como eu falei Não sou muito bom em gravar vídeo Desculpe qualquer erro E se você me escutou até o final desse vídeo Boa sorte aí para vocês, tá? O uso do Taure Max E é isso, pessoal Fiquem com Deus E tchau, tchau